Just Deixa a mais luz acesa Você beijando a minha boca Tá de manhã, tá de manhã Princesa, duvido que você me esqueça Fazendo amor até o amanhecer Você chegou pra somar Eu cheguei pra resolver Deixa a música rolar E a nossa chama acender Até de manhã Até de manhã Você e eu Fazendo amor, bebendo mais Fumando em paz Até de manhã Você e eu Procurando um bom lugar Pra relaxar, olhando mais Qualquer momento contigo Cê torna interno, baby Quero que seja sincero Me dizer o que sente Acho que nós precisamos De ligar o tempo Sem relacionamento Viver cada momento Incesa Deixamos a luz acesa Quebramos essas regras frágeis Transamos em várias cidades Só sei que o seu cheiro ficou Debaixo do meu cobertor E hoje acordei pensando em nós Me diz qual vai ser Depois do horror No mar Só nós dois Sei lá Espero você me ligar No outro dia Beber e fazer amor Brindando e rindo Nós devemos se conhecer De outra vida Por favor, mande um sinal Minha menina Você beijando a luz acesa Você beijando a minha boca Até de manhã Até de manhã Princesa Duvido que você me esqueça Fazendo amor até o amanhecer Você chegou pra somar E eu cheguei pra resolver Deixa a música rolar E eu não sei se amar sem Deus Até de manhã 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 Tchau, tchau